e é isso aí meus amigos do youtube galera bacana de todos os dias companheiros de vídeos de trabalho de batalha estamos aqui com esta lavadora e queremos mostrar para vocês algo que está incomodando a lavadora não está fazendo bem para ela nem para dona dela né vou mostrar para vocês aqui pessoal essa lavadora é uma lte 12 da eletrolux dá para ver ali certo essa lavadora gente ela não está fazendo nada a única coisa que ela faz é que você liga ela acendeu a luzinha ela acende só que agora ela teria que iniciar mas ela não está iniciando pessoal e ela não está fazendo nada só acende troquei para agitação aqui simplesmente fica nisso eu passo para frente aqui ó estão vendo que as mãos que tá suja né tô trabalhando desde cedo ainda não parei para o almoço já é mais de uma hora né pessoal da empresa já vou trabalhar eu tô aqui olha aqui foi na centrifugação tudo ela funciona menos a parte de baixo aqui em cima acende tudo digita tudo agora vamos pôr na já está na centrifugação porta fechada tá ela não faz nada ok e agora quando você gira aqui pode ver ali trabalha tudo na telinha aqui na placa interface aqui embaixo tem uma plaquinha em L que é interface é um triângulo né pessoal aí você mexe em um triângulo né você mexe em tudo não faz nada eu testei o motor motor tá bom a bomba de entrada de água tá boa a bomba que joga água para fora tá boa mas a máquina está assim parada totalmente e aí o que que você diz e o que que você faz olha gente eu gosto de mostrar o que estou fazendo e para tirar dúvida das pessoas que às vezes tem dúvidas eu quero clarear sua mente mostrar esse vídeo para os meus amigos do youtube meus seguidores amigos que estão inscritos no meu canal muito obrigado a vocês estou chegando a 4 mil inscritos de hoje para amanhã e estou contente com o meu canal já recebi meu primeiro pagamento qualquer dúvida estou pronto para informar para os mais novos certo e agora que nós vamos fazer olha gente eu quero mostrar para vocês que se você se deparar com uma situação dessa se você sabe testar o motor você testa o motor a bombinha de água no meu vídeo já ensinei testar a bomba que entra água a bomba que sai água tudo né então agora eu quero mostrar para vocês o porquê tudo funciona aqui na tela mas não acontece nada lá para baixo não vai energia para o motor o problema vou abreviar está na peça que nós vamos trocar agora a placa a placa pessoal esta lavadora como vocês estão vendo ela tem duas placas essa que é interface ou seja interface no inglês interface agora aqui embaixo deste botão está a placa mãe o módulo de potência e é ele que não trocar nós vamos chegar nele agora aqui já tinha os parafusinhos a já tinha todos agora vou levantar aqui certo pessoal esta lte 12 e nós vamos mostrar para vocês aqui a placa a olho nu você não enxerga nenhum defeito pessoal mesmo que deixe ela limpinha porque ela está aqui tá antiga né você não enxerga nenhum defeito mas nós vamos trocar a placa vamos começar desconectando aqui certo tira da tomada tudo né desconecta agora vamos desconectar aqui da interface não esqueça aí pessoal que esta máquina tem duas placas se essa placa queimar a interface estando recebendo energia ela acende como está acendendo lá se vira o painelinho acendendo mas a placa que está danificada é para ser essa aqui como eu falei a olho nu você não enxerga nada é só com o aparelho para poder saber qual peça queimada e a gente breve vai ensinar a consertar as placas então vamos fazer um vídeo no próximo dia daqui uns dias mais ensinando consertar a placa então vamos tirar essa placa daqui e vamos colocar outra placa de uma outra máquina que está aqui na oficina para fazer um teste depois nós colocamos a nova se ficar bem com a placa usada vamos lá fazer a troca então pessoal fechamos aqui de volta porque já soltei os cabos tá agora vamos ter que tirar esse botão vamos soltar os parafusos olha como fica empoeirado embaixo porque é normal né ali ninguém tem acesso para tirar e realmente a pessoa que lava roupa dona de casa alguém que lava ou na lavanderia pessoas às vezes não entende de máquina só sabe usar né é bem normal né às vezes se compra um carro você vai sabe dirigir mas não sabe consertar se não é só estragar então olha aqui tiramos vamos tirar juntos para que você sabe que ela saiu ali seu buraco vamos ver agora essa vai ficar aqui e nós vamos usar aqui uma outra placa usada de uma outra máquina da mesmo mesmo modelo olha aqui pessoal está aqui ela acompanhar atravessado gente o código dessa placa você pode vir aqui ó eu não sei se vocês vão conseguir ver minha câmera não é aquelas coisas tão boa assim né mas eu vou falar o código para vocês tá o final dele é 657 então é 64 800 657 o código da placa da lte 12 beleza pessoal então aquela lá ficou lá e essa aqui nós vamos colocar na máquina é meio complicado que estou trabalhando consertando filmando e mostrando para vocês ao mesmo tempo né bom então vamos colocar ali ó eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui só para mim acertar aqui parafusar porque como eu já falei para vocês sozinho não é muito fácil aqui vamos colocar agora o chicote dela colocar a parte lá primeiro essas máquinas pessoal são as melhores máquinas são muito boas eu gosto muito de trabalhar com uma eletrolux que é uma marca não apenas por ser famosa é uma máquina boa é uma marca excelente e essa lte 12 saiu no bom jeito né ela não é pequena ela não é grande demais ela é uma máquina extraordinária tira o chapéu para eletrolux né é coisa boa beleza vamos fechar e agora sim vamos colocar o botão um lado é quadradinho tá olha aí colocar certinho já fica no lugar agora agora vamos ligar a lavadora já acendeu já roncou a bomba tá roncando a bombinha vamos vamos passar aqui para cento e fogo já está aqui ó e é a que já está roncando a bomba tá aqui ó e aí é pra logo em seguida começar a comprar essa Olha aí Tinha um restinho de água dentro Então ela já está jogando Deixar ela no chão Dá claramente para vocês ouvirem o barulho dela Vou esperar ela começar a rodar Para vocês verem Então galera do Youtube Está aí o vídeo O problema era esta placa Queimada Agora vamos deixar aqui Para ela se enxugar Logo ela reinicia e dará umas voltas Eu vou pausar o vídeo aqui Porque tem uma máquina chegando aqui E está muito barulho, beleza pessoal? Se você não é inscrito no meu canal Ainda se inscreva Muito obrigado E até o próximo Espero ter ajudado em alguma coisa Deixe seu like Compartilhe com todos em nosso vídeo E que Deus abençoe vocês Até o próximo E aí E aí E aí